Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui para falar com vocês desse produtinho, é um produtinho para day after da Salon Line, da linha Tô de Cachos, tá? Ele é liberado para no pool, ele contém óleo de abacate, óleo de buriti, de panthenol e ele é um gelzinho para a gente utilizar nos day afters, para reativar o cacho, deixar o cabelo mais bonito. Eu sei que vai ter muito comentário aqui sobre eu estar falando de produto de cabelo e estar com o cabelo preso, mas eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo tanto a aplicação como o resultado dele, mas está muito calor e eu não aguentei ficar com o cabelo solto, eu estou precisando mesmo prender o cabelo porque eu não aguento. Mas o que eu achei desse produtinho meninas? Eu achei ele muito legal, ele é para todas as curvaturas de cachos, tá? Desde a 2A até a 4C e ele é bem levezinho, ele tem uma textura bem legal, deixa eu mostrar aqui para vocês a textura dele, ó, é um gelzinho, mas ele é, tá vendo? Bem molinho, ele tem um cheirinho bem gostoso e quando você passa ele no cabelo, eu acho que ele dá um resultado assim, bem legal. E assim, quando você passa, ele, como que eu posso explicar, é como se você estivesse passando um condicionador, por assim dizer, que ele ajuda a desfazer os nós. Então, o cabelo às vezes está meio embaraçado, você passa ele, ele ajuda a desembaraçar, o cabelo não fica úmido porque você terminou de passar, você já amassou, o cabelo já está seco, então isso eu acho muito legal, porque a gente revitaliza os cachos normalmente, a gente umedece o cabelo e isso faz com que o cabelo demora às vezes para secar. É, eu acho ele bem legal porque você faz e ele não fica úmido, você não tem que esperar o cabelo secar, você passou, já está seco, tá? Bem legal, o cheirinho, como eu disse, é gostoso, fica um cheirinho gostosinho, mas bem suave, porque vocês sabem que eu tenho problema com cheiro de produto, cheiros de produtos me incomodam e esse daqui é gostosinho, mas é bem suave, não fica aquele cheiro forte. O que mais que eu posso dizer sobre ele? Como diz aqui, ele realmente é super leve, só que ele diz, como todo produto, praticamente para cacho, diz que ele deixa sem frizz, isso eu não concordo, tá? Eu acho que ele ajuda a diminuir o frizz, quando está com muito frizz, vocês vão ver na aplicação, ele ajuda a diminuir o frizz, mas eliminar o frizz, cabelo cacheado, eu ainda não achei um produto que realmente elimine o frizz, sem deixar o cabelo com aspecto de gel, aquele cabelo durinho, sabe? Aquelas, o cabelo que fica com o aspecto de que você passou gel, realmente, e é um aspecto que eu não gosto, eu gosto do cabelo com um aspecto natural, de que parece que teu cabelo é assim por natureza, que você não passou nada, e esse daqui ele não deixa o cabelo com aspecto de gel, ele fica um cabelo natural, fica macio, fica mole o cabelo, e por isso ele ajuda, sim, a diminuir um pouco o frizz, mas se você tiver com muito frizz, ele não vai eliminar o frizz, não, tá? Pelo menos no meu cabelo, não, mas eu não acho isso um ponto negativo, porque eu já acostumei que meu cabelo tem frizz, vai ter sempre frizz, eu tenho esses cabelinhos aqui, ó, que eu sinceramente não sei o que fazer com eles, porque eles são cabelinhos novos, e eles nunca terminam de crescer, eu não sei se acontece isso com vocês, mas os meus nunca terminam de crescer, ou estão sempre nascendo novos, mas eles estão sempre nesse tamanho, então eu não consigo fazer cacho nele, então eles sempre vão ficar assim, então eu já acostumei, tá? Então, não tem jeito, já me adaptei, já aceitei isso, e infelizmente meu cabelo é assim. Desde a Beauty Fair eu tava querendo, aí eu comprei ele pra testar e trazer aqui pra vocês também, tá bom, meninas? Antes de mostrar como é que eu fiz a aplicação, se você gosta de ver vídeos assim, já deixa o seu joinha, já se inscreve no canal, pra depois não esquecer e depois não conseguir achar o canal novamente, já se inscreve, já curte, já compartilha com as amigas, tá bom? E vem comigo ver como é que eu fiz a aplicação. Tá, meninas, esse é o estado do meu cabelo atual, né? E eu vou então utilizar esse aqui como se fosse a primeira vez, que é o Day After, tá? Ele é liberado pra No Pull e é da linha Tô de Cachos da Salon Wine. Ele é um gelzinho, eu usei eu acho que umas duas vezes ele, um gelzinho bem fininho, e eu gostei do resultado e eu quis fazer aqui a demonstração pra vocês estarem vendo como utilizar. Então, você abre ele. Ele diz que é como se fosse a primeira vez, porque você vai usar ele como se você tivesse lavado o cabelo e fosse passar o seu creme pela primeira vez, o creme de pentear. Então, você vai pegar mecha por mecha e passar o creme, o gelzinho, tá? Então, eu sempre divido meu cabelo no meio, abro, eu vou pegar um pouquinho dele, tá? Vou espalhar, vou espalhar na mão, vou pegar uma mecha e vou espalhar, massageando. E aí, eu vou cachear essa mecha. Vou pegar um pouquinho. Aqui não diz pra passar na raiz, tá, meninas? Mas, minha raiz está com muito frizz, então, eu vou passar um pouquinho nela. E essa é a diferença do cabelo com o day after e sem o day after. Espero que vocês estejam conseguindo ver a diferença aí no vídeo. Aqui ele tá bem mais áspero, bem mais, com muito mais frizz. Não sei se vocês conseguem perceber isso, muito mais frizz. E aqui ele tá mais macio, mais maleável, os cachinhos mais, é... Pode até nem tá tão cacheadinho, mas ele tá mais bonito, mais apresentável. Né? Um cabelo mais ajeitado. Agora, eu vou fazer esse lado, pra deixar tudo igual. Já volto. E é esse o resultado, meninas, dele pronto, dele finalizado. Tá? Eu vou só dar um tapa nessa cara e eu já volto pra falar com vocês sobre as minhas considerações finais sobre esse produtinho. Então, meninas, vocês viram como é que eu fiz a aplicação, mas aí eu tava me maquiando e eu já não tava aguentando mais de calor e eu prendi o cabelo, porque tá demais, tá? Mas eu espero que vocês compreendam isso, porque o cabelo solto é complicado. Mas vocês viram o resultado? Eu achei que deixa um resultado bem natural, bem legal, assim, não fica um resultado forçado, aquele aspecto de gel, como se tivesse passado gel. E o que eu mais gostei nele é que você termina de aplicar e ele tá seco. E isso, pra mim, foi um ponto, assim, maravilhoso. Você não fica com aquele cabelo com aspecto molhado por muito tempo, como quando eu faço as revitalizações, eu tenho que umedecer o cabelo. E esse eu não preciso umedecer e ele fica super legal. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o joinha, de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, favoritar o vídeo. E isso me ajuda muito na divulgação do meu trabalho, me ajuda também a continuar trazendo mais conteúdo. Eu não lembro de cabeça quanto que eu paguei, mas eu acho que foi uns 12 reais que eu paguei, 12 e pouquinho, tá? Se eu não me engano, foi isso. Mas eu achei que super valeu a pena, super prático, principalmente quando você tá com pressa, assim, dar aquela revitalizada no cabelo rapidinho e não tem nem que ficar esperando secar o cabelo. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!